Eu digo isso, graças a um curso técnico, eu cheguei à presença da república. Quando você tem uma profissão, você tem emprego em qualquer lugar do mundo e do Brasil. Pelo amor de Deus, eu vou repetir outra vez, sabe, é uma oportunidade de ouro, sabe, que você está tendo. Procure a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, negocia a sua dívida e volte a ser um cidadão com todos os direitos adquiridos, volte para a universidade, bonitão. Então, trata de quitar a sua dívida, por favor. O Brasil precisa de você. Mais do que o Brasil, a sua família espera isso de você. Faça isso. Se não por mim, se não pelo Camilo, se não por você mesmo, faça pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão mais novo, pelo seu filho. As pessoas estão precisando de gestos, de ousadia nossa. Nós queríamos contar com todos vocês para que esse Brasil volte a sorrir, como nós sorríamos há muito tempo atrás. Obrigado. 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 Obrigado.